Eles estavam martelando às duas e meia da manhã e não atenderam a porta. Eu não pude usar a chave pra entrar porque trocaram a merda da fechadura. Eu não aprecio a sua linguagem, senhor. Policial, eu posso dizer uma coisa. Meu amigo é escultor e trabalhou até tarde ontem à noite. Lamento muito ter acordado a todos. Conversa, fiada. Você fica quieto. Escuta, ele nem pagou o aluguel. Pode perguntar. É, parece que houve um engano na transferência do dinheiro para São Francisco. Eu sinto muito. Eles estão morando lá e trocaram a fechadura. E não posso ver o que ele e o amigo estão destruindo. Ele não pagou o aluguel e muito menos a droga do depósito. Drake, fique calmo. Deixa que eu resolvo isso, Pat. Tá. Escuta, escuta, escuta. Eu entendo por que o senhor Goodman está irritado. O banco dele perdeu o meu dinheiro. Eu estava fora da cidade, ele está desorientado. Eu nem vou registrar queixa. Mas eu não entendo por que ele não me dá uma chance de resolver isso, não ser que ele tem outro inquilino interessado na casa. É, conversa, pergunta. Ah, o que é isso? Vamos dar uma volta. Eu só quero que ele pague o aluguel. Só isso. Vamos. O que? O que foi? O que você fez é contra a lei. Escuta, Pat, eu lamento muito tudo isso. O banco me garantiu que enviou o dinheiro. Eu acho que o Drake não entendeu. Eu gostaria que não falasse comigo. Preste atenção, me escute. Eu só quero que ele saia da minha casa agora. Tá bom, preste atenção. Ou você vai ter um problema tão grande que não vai resolver facilmente. Eu quero que você volte pra lá. Religue o aquecimento do apartamento. Peça desculpas. Peça desculpas a ele.